Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Augustinha e hoje estou trazendo mais um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, tem uma bagunça atrás de mim, porque eu estou saindo de férias. Então, eu vou gravar tudo pra vocês. Gente, ao longo dessas próximas semanas, vocês vão ver só esses vídeos. Vlog de férias. Ou vlog de viagem, né? Vou ver qual é o nome que eu vou botar no vídeo ainda. Bem, mas hoje eu vim gravar o vídeo arrumando a minha mala, porque assim, a viagem é amanhã. No caso, hoje já são 9h46 da noite. Tenho que dormir cedo, porque 4h e pouquinho a gente vai levantar, eu e minha dinda, e 5h e pouquinho a gente vai sair de casa, porque a gente vai pra Santa Catarina e é longinho daqui de onde eu moro. Então, galera, estou atrasada pra arrumar a mala? Sim, estou atrasada, como sempre. Porém, é por um bom motivo, né? É, porém não tem motivo pra mim estar atrasada. Durante a semana, eu fui organizando tudo que eu ia levar e deixei pra montar a mala hoje, porque eu queria gravar o vídeo pra vocês. Só que acabou atrasando um pouquinho, porque eu fui na minha avó, cheguei tardinha, então... Mas vai dar tudo certo, porque é só botar tudo pra dentro da mala. Eu vou levar amanhã uma mala e uma mochila com umas coisas básicas e a minha bolsa, né? Com documentos, essas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui tudo, opa, tudo que tem em cima da cama. Eu vou tirar o celular da ring light e vou mostrar pra vocês aqui tudo que eu vou levar, ok? Então, vamos pro vídeo. Ali tá minha ring light gravando, né? Ali é as coisas que eu vou dormir essa noite. Ó, gente, aqui eu já deixei separada a roupa que eu vou usar amanhã, é uma jardineira. E aqui é um bodyzinho de manga longa, porque de manhãzinho vai tá frio. Fiz as unhas hoje também. O pé também tá prontinho. Aqui é a bolsa que eu vou levar amanhã, tá com meus documentos. Tô levando também esse bloquinho, porque amanhã começa a minha faculdade, então eu vou ter que anotar. E aqui o anel que eu vou usar amanhã e as minhas pulseiras. Minhas maquiagens ficam aqui dentro, então amanhã eu vejo o que que eu quero. Eita, meu Deus do céu, estrutura de qualidade, viu? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou levar essa mala, né? Aqui tá a minha mala. Aqui vão minhas roupas todas. Quatro rodinhas. Essa é a sandália que eu vou ir calçando amanhã, por isso que ela tá fora da... Né? Não tá junto com as outras coisas. E ali está a mochila que eu vou botar as outras coisas. E aqui estão minhas coisas. Gente, eu vou levar tudo isso. Sim, como a minha dinda costuma dizer, sair com a casa nas costas. Mas enfim, né? Eu vou levar esse chinelo que é rasteirinha pra usar, né? Na cidade. E esse pra usar na praia, porque eu não gosto de molhar esse daqui. Aqui um tênis, né? Pra gente fazer trilha. Sim, gente. Eu vou levar três óculos diferentes. Praticamente iguais na realidade. Aí, né? Vou levar essa bolsinha pra sair durante a noite. Aqui nessa caixinha tem a minha câmera e carregador das minhas filhas. Caixinha, né? Dos meus carregadores. Tem a minha câmera que eu comprei pra filmar dentro da água. Tirar foto dentro da água. Né? Vou utilizar ela lá. Pra fazer algumas fotos dentro do mar, dentro da piscina. De repente, algumas filmagens também. E a gente vai pra um hotel, né? Então eu vou filmar também o hotel. Coisas no hotel tem piscina. Aqui vai minha câmera fotográfica. Meus itens de perfume, essas coisas. Meu óculos de natação. Gente, vocês vão me ver com esse óculos aqui. Eu pareço uma mosca varejeira. Mas, né? Vou levar essas bolinhas de ping-pong. A raquete. Só tem uma agora. Infelizmente a outra quebrou. Esse aqui é o meu... Ah, eu chamo de tripé. Não sei... Não lembra muito bem o nome disso aqui. Eu chamo de tripé, né? Daí a câmera vai aqui. Aí dá pra tirar foto de cima, assim. E aqui tem minhas coisas de cabelo. Tô levando o shampoo, condicionador e o óleo de cabelo. E a minha escova de cabelo. Então, eu vou mostrar pra vocês agora que eu vou levar de roupa. E depois eu começo a guardar. Essas coisas, assim, né? Tênis, essas coisas vão dentro da mochila. E as roupas, em geral, vão dentro da mala. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar de roupa. Ah, na mochila também vai meu baralho. Comprei um baralho preto, gente. É a coisa mais fofinha. Deixa eu abrir uma carta aqui pra vocês verem. Comprei na Shein. Não, foi na Shopee, na verdade. Olha que lindo. Nunca tinha visto um... Acho que ele é chinês, japonês, coreano. Eu não entendo nada disso aqui. Mas, enfim. Achei muito bonitinho. Tá, agora eu vou mostrar pra vocês, né? As roupas que eu vou levar. Depois eu fecho isso aqui. Tô levando meus biquínis. Todos eles. Só ficou um na gaveta, eu acho. Um ou dois. Mas tô levando a maioria dos meus biquínis. Meu maiô. Duas bermudas jeans. Aqui eu fiz um lookinho. Né? Uma bermudinha e o cropped. Tô levando essa camiseta aqui, que é tipo de academia, pra fazer trilha. Camiseta, camiseta, outra camiseta e outra camiseta. Na verdade, aquela ali, a maioria é cropped. Essa aqui sim que é a camiseta. Aqui são meus negocinhos de trilha. Tem esse top que vai com essa bermuda. E esse outro top que vai com a calça. E essa outra calça legging, que eu vou usar com essa aqui. Que é pra fazer caminhada, né? Trilhas, coisas assim. Aqui dentro, não vou abrir, porque eu já deixei separadinho. Mas aqui tá só saídas de praia, gente. Toda isso aqui é saída de praia. Eu vou levar esses dois vestidinhos. Esse aqui é um preto coladinho no corpo. E esse aqui, ele é soltinho assim, dessa cor. Que eu achei ele fofinho. Aí eu tô levando essa blusinha. Que é meio manga comprida, ó. Meia manga assim, ó. Tipo uma ciganinha. Tô levando também essa manga comprida. A calça. Aí eu tô levando meu pijaminha. Que eu comprei da Shein. Olha, gente, que mima. Eu tô apaixonada. Fiquei apaixonada nesse pijama aqui. Esse aqui é pra dormir, né? Calor. E tô levando um de manga comprida também, né? Porque pode... Como é praia, pode que esteja fresquinho o tempo. Então, vou levar um de manga compridinha também. Tô levando esse moletom do ano passado. Digo do ano passado, gente. Porque ele é do meu colégio, ó. Terceirão. Me formei ano passado, né? Pra quem não sabe aí. Eu vou levar ele, ó. Bruna Silva. Vou levar esse moletom aqui. Aqui estão as minhas toalhas já. Aqui estão meus itens pessoais, né? Tô levando bastante meia também. Porque como a gente vai fazer trilha, é bom levar. Enfim, isso aqui é tudo. Ah, não podemos esquecer meu travesseiro. Né? Vou levar meu travesseiro. Já tá cheio de pelo dos minhas gatas. Olha que coisa. Mas olha que linda essa fronha, gente. Tô apaixonada. Essa fronha é toda preta. E a minha mantinha que eu não vivo sem. Então, vamos fazer o seguinte. Vou botar meu celular ali na ring light. E vocês vão ver eu organizando isso aqui tudo em cada lugar. Bom, tudo na ring light. Talvez vocês não vejam a minha cabeça ali. Gente, tá um buraco ali. Porque minha gaveta quebrou. Será que a gente vê que a minha gata entrou dentro da gaveta? E arrancou o fundo da gaveta de tão pesada que tá a gata? Enfim, né? Mas, ó. Eu não sei se vocês vão ver a minha cabeça. Porque talvez eu fique um pouquinho menor, assim, da câmera. Mas não faz mal. Porque o que é importante é vocês verem as malas, né? Que eu tô arrumando ali. Então, é isso aí. Vou botar uma musiquinha pra não ficar tão silencioso. Tão chato, né? Vamos lá. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Music keeps me on a hold You got a feeling, the music keeps me singing Yeah, 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 yeah Music keeps me dancing Bom, galera, então tá tudo aqui Essa mochila tá extremamente pesada E, gente, vocês viram que eu peguei e fiquei um tempo imparada com essa mochila aqui? O que aconteceu? Guardei minha câmera ali dentro Câmera, essa daqui Que tá aqui dentro dessa caixinha Guardei ela ali dentro daquela bolsa E daí ficou ruim de fechar, eu fiquei com medo de arrebentar o fecho O que eu fiz? Troquei, botei a bolsa de volta ali, tirei a câmera A câmera eu vou deixar ali, vou levar na mão junto com a bolsa Aqui, gente, coube tudo Por que eu tirei tudo da mala e botei tudo de volta, como vocês viram na câmera? Eu não sei por que que eu botei na cabeça que as roupas assim, ó Em sequências puxadinhas, tá vendo? Caberia mais Tipo, é a mesma coisa, a mesma quantidade de roupa Mas na minha cabeça caberia mais E ninguém tirou isso da minha cabeça Ficou assim Aqui dentro eu botei as meias aqui, né Botei minha escova de cabelo Aqui nessa outra parte Eu botei meus tops, ó Tops E meus biquinis todos, saída de praia, botei tudo aqui dentro Agora Peraí, ó Tá vendo? Quero ver eu fechar essa mala aqui Vamos tentar Deixa eu botar ali de volta É, galera Fechou Fechou a mala Como fechou, eu já não sei Mas fechou Só que agora Tomara que ela não estoure, né Porque Sério, gente Ela ficou muito Muito Cheia Meio que eu enchi demais a mala Ah, mas eu botei tudo o que eu precisava, né É, eu acho que ela está bem, ó Tem uns negocinhos aqui que aumentam Acho que está bom Minha mochila também está ali Tudo certinho A mala, acho que eu vou deixar ela de ladinho aqui Assim, daí a mãe é só pegar Tem quatro rodinhas, ó É isso aí, minha gente Agora Dez e cinco Olha, eu não demorei tanto tempo Para guardar tudo É isso aí Vamos dormir Vou dormir porque Tem que acordar bem cedo amanhã E assim, gente Eu vou explicar uma coisa para vocês aqui Eu vou continuar postando um vídeo por sexta-feira Então, esses vídeos vão demorar para acabar Sabe, para sair todos por completo Então vocês vão vendo assim aos poucos, né Tipo, agora Esse vídeo é a mala, né Arrumando a mala E claro, vai ter um iniciozinho assim Tipo, a continuação amanhã Viajando para tal lugar, sabe Que no caso é Florianópolis, né E a gente vai para Cachoeira do Bom Jesus Vamos lá, então Eu vou dormir E assim que amanhecer o dia E eu já tiver com a minha roupa Volto aqui com vocês Bom dia, pessoal Já amanheceu Agora são Cinco e quarenta da manhã E nós já vamos sair de casa Tchau